Senhor, que és padroeira da sua terra, hospitaleza, Nossa Senhora do Carmo, que está no seu altar. Todos lá vamos ajoelhar, e a cantar, e a cantar vamos rezar. Pedimos em uma voz, Nossa Senhora, rugai por nós. Nossa Senhora do Carmo, que está no seu altar. Todos lá vamos ajoelhar, e a cantar, e a cantar vamos rezar. Senhor, que és mãe de Deus, olhai por nós, os filhos de Deus. Nossa Senhora do Carmo, que está no seu altar. Todos lá vamos ajoelhar, e a cantar, e a cantar vamos rezar. Nossa Senhora do Carmo, que está no seu altar. Todos lá vamos ajoelhar, e a cantar, e a cantar vamos rezar. Nossa Senhora do Carmo, que está no seu altar. Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo.